A Polícia Civil investiga desde o mês de julho do ano passado uma quadrilha que é responsável por estar captando pessoas que eram interessadas na aquisição de cargos comissionados junto ao governo. Elas criavam um enredo fantasioso para poder fazer com que essas pessoas se interessassem. A partir do momento que essas pessoas se interessavam, elas passavam a ter reuniões frequentes com esse grupo, onde eram propostos os termos desse ajuste, os valores que seriam pagos para que essa vaga junto ao Estado de Goiás fosse obtida. Essas vagas variavam em valores de 15 a 20 mil reais. E um dos integrantes do grupo, ele se passava por uma pessoa que era influente junto ao governo e queria obter essas vagas. Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta, porque as pessoas não são tão inocentes assim. Ninguém desembolsa 20 mil contos, 15 mil contos ali da sua conta bancária, até empréstimo, esse povo deve ter feito, acreditando somente na lábia, na conversa. Eles mostravam alguns documentos para dizer, olha, está aqui a prova porque eu sou influente no governo. Para conferir, para dar credibilidade ao golpe, um cirurgião dentista entrava em cena. Ele se colocava como uma pessoa séria e ele era o principal captador. E ele, no enredo que ele passava para essas vítimas, ele dava muitos detalhes, se dizia influente junto ao governo. E que bastava que essas pessoas pagassem os valores que variavam entre 15 e 20 mil reais, que o cargo realmente iria sair. E como eu disse anteriormente, uma outra pessoa também entrava em cena para dar, para reforçar essa credibilidade da quadrilha. Então, assim, como era muito bem feito, como era muito bem estruturado, as reuniões eram feitas dentro do consultório odontológico. E eram pessoas inicialmente do círculo social do odontólogo. Isso dava maior credibilidade e fazia com que as pessoas acreditassem. É claro que tem que haver ali, houve interrogatório, depoimento e tudo mais. Nesse tipo de conversa, por mais que a investigação dos senhores começou em determinado período, eles confessaram que trabalhavam, faziam isso antes ou não? É, na verdade, eles não. Eles falam que realmente acreditavam e que também foram ganhados por uma outra pessoa que eles não sabem dizer quem. Obviamente que a polícia não acredita nessa versão. O que nós temos de fato é que quatro pessoas que foram presas temporariamente na data de hoje, elas estariam envolvidas, elas, em conjunto, né? Elas criavam todo esse enredo fantasioso e fictício e faziam com que as pessoas acreditavam nessas possibilidades de obtenção dessas vagas. Doutor, como é que era dividido esse bolo de grana aí? Só pra eu entender. É, ele era rateado proporcionalmente pra cada um desses quatro integrantes do grupo. E acontece alguma coisa, porque eu também, desculpa, eu falei da imoralidade, falei da inegalidade. Mas se eu sou uma pessoa sem escrúpulos e tento comprar, por exemplo, uma vaga no governo, eu respondo a quê? É, Silvia, já é entendimento pacífico de que as vítimas de estelionatos, mesmo que elas estejam de má fé, elas não respondem criminalmente. Não sabia disso. Trata simplesmente de um ato imoral, mas criminalmente elas não vão responder por crimes, não. Elas são consideradas, perante a legislação penal brasileira, como vítimas. Olha, desculpa, doutor, mas assim, será que eu posso pedir a sua opinião? Deveria mudar um pouquinho essa lei, né? Até pra se evitar, é o que a gente tava falando agora há pouco. Se tem quem vende, é porque tem quem compra, tem o receptador. E nesse caso também só houve essa formação, essa quadrilha toda aí, porque tinha gente interessada nessa vaga ilegal. É, eu acho que dependendo do tipo de golpe que é formulado e dependendo da aceitação, algum tipo de penalidade criminal poderia ser imputada a essas pessoas que aderem a esse processo criminoso, né? Mas infelizmente, igual eu te falei anteriormente, na legislação brasileira, o entendimento é pacífico, no sentido de que elas são vítimas mesmo estando de má fé. Obrigada, meu amigo. Seja bem-vindo sempre ao Cidade de Alerta. Gostei do nosso papo, tá bom? Bom trabalho pro senhor. Bom trabalho pro senhor. Bom trabalho pro senhor. Obrigado.